Na Cama com Mariano, oferecimento Colchões Onix, a tecnologia do prazer. E aí, mais um Na Cama com Mariano, né? Você fica aí do outro lado só esperando que ele vai pra cama comigo, né? Mas antes eu vou falar do meu, do seu, do nosso colchão Onix, que é sim a tecnologia do prazer. Você pode ter um colchão igualzinho a esse, é só você querer. Vai de uma loja de departamento da sua cidade, aí você vai escolher um colchão desse. Pra você deitar literalmente com a sua pessoa amada. A minha cama de hoje é uma cama de vitória. Eu vou conversar com ele, que é compositor dos bons, grande intérprete da música popular brasileira. O meu querido amigo, Vavá Ribeiro. Vavá, que alegria! Como é bom te receber aqui. Já tinha vindo pra cama? Já, eu acho que essa é a terceira vez. Meu Deus, mas você tá muito bem na fita, tem gente que nunca foi. Ah, de besta, né? Você tá na terceira. Acho que é a minha terceira. É? Tem gente que briga comigo e diz que nunca foi. Despeitados. Tão despeitados, né? Fico com raiva. Eu queria ir, por que eu não fui? Vai, tem gente que vai reclamar muito. Vavá, comece a contar pra gente a trajetória do seu sucesso. A gente sabe que você batalhou, brigou e conseguiu fazer a sua história na música popular brasileira e piauiense. Eu acho que você deve se emocionar quando as pessoas cantam Camaria e canta mesmo aonde você está e mesmo que você não esteja. Quando alguém canta, as pessoas cantam. É incrível até quando alguém diz que foi pra fora, tipo o Gonzaga Galo me conta essa história que ele foi fazer um show lá em Brasília e resolveu cantar Calmaria. Quando ele começou a cantar, todo mundo chegou pra perto do palco e começou a cantar e ele ficou assim realmente estupefato. Como é que pode? Vocês conhecem essa música? Enfim, né? Como é que você se sente? Eu me sinto feliz, Mariano, porque é uma luta que na verdade continua, né? Na verdade. O reconhecimento, ele não é uma coisa que acontece da noite pro dia. Eu tenho simplesmente 24 anos de estrada, né? Começou quando eu saí do interior da Bahia. Eu nasci no Piauí e tem gente que acha que eu sou baiano. Não. Você é de Oeiras. Eu sou de Oeiras. Na primeira capital. Na verdade é que meu pai, meu pai foi trabalhar numa... Eu fui construir a barragem em Sobradinho, lá ali entre Juazeiro e depois arrumou um emprego numa mineradora ali um pouquinho mais perto de Salvador. Em 1990 a gente veio pra Oeiras com a separação dos meus pais. Logo depois eu vim pra Carta Teresina, a convite de um irmão meu, já tinha o quê? 15, 16 anos, já tava cantando na noite, já tava cantando bem e tal. Eu sempre gostei de compor, né? Compor pra mim foi uma coisa que eu comecei a fazer desde quando eu comecei a tocar violão. Depois de toda essa história que eu fiz, que eu vivi, que eu compartilhei com o meu público, eu resolvi não mudar o meu verso, né? Na verdade, quem quer acompanhar o trabalho do Vava Ribeiro tem que ir pra internet, tem que perguntar pessoalmente no meu site e tal. Mas é assim, porque as minhas pessoais também, eu acabei não indo pra São Paulo, pras grandes capitais. Eu tenho duas filhas pra criar e elas são pequenininhas. O Vava é um paizão tão querido que ele tá aqui gravando e as crianças estão aqui, estão aqui brincando, porque é isso, eu senti isso de você. Quer dizer, isso é muito bacana, renunciou, renunciou o que você poderia ter lá no sul, no eixo Rio-São Paulo. As coisas acontecem evidentemente pra lá, não é? Acontece pra lá. O que me ocorreu uma coisa muito, é, muito, é que me mexeu, mexeu muito comigo. Primeiro, a minha convivência com o meu pai, que não foi, não foi, não foi muito legal, né? Nós nunca, nunca nos reconhecemos como pai e filho. Quando eu fui gravar meu segundo CD em São Paulo, a minha filha, a minha primeira filha tinha acabado de nascer, tinha três meses. Eu viajei, passei quatro meses longe, Mariana. E quando eu retornei, a gente, tava eu, a mãe dela e ela aqui. Quando a mãe dela levantou e saiu, ela começou a chorar com medo de mim. Aquilo, aquilo me deu um trauma tão grande que, assim, sabe, eu jurei nunca mais sair de perto de minhas filhas enquanto elas não entenderem o fato de que eu preciso viajar pra ganhar dinheiro, pra trabalhar. Tem que ter. A sensibilidade vai dizer, epa, basta lá, eu vou aguentar aqui, eu vou criar a minha cita quando ela tiver maior, eu vou dar continuidade na minha história. É uma coisa que os pais, talvez, acordem de uma forma muito tardia, quando vem os filhos todos grandes, todos independentes, todos com suas opiniões formadas, e parece que ele não participou daquele processo, né? Não é bacana. E hoje, poxa, eu passo as tardes com as minhas filhas, eu ensino as tarefas, depois a gente vai lanchar, depois a gente deita no meu colchão ônibus que eu tenho, eu tenho um parecidíssimo com esse, e a gente passa o resto da tarde assistindo desenho animado, nós três, assim, abraçados. É muito bacana. Nem todo homem tem essa sensibilidade. Eu acredito que, eu posso acreditar que eu seria assim, mesmo sem ter vivido todos esses problemas que eu tive com meu pai, meu pai morreu, meu pai faleceu, e eu não era adulto o suficiente pra dizer pra ele o quanto eu o amava, independente da forma como a gente se batia, né? E isso me dói muito. A gente estava separado, ele faleceu, e é só uma vontade que eu tenho de me encontrar com ele, e vai ter que ser no outro plano. Eu não quero que isso aconteça com as minhas filhas. Nem deve deixar. A sensação de abandono é muito, muito ruim. Tem muita coisa nova que vem por aí? Tem, tem muito. Eu tenho pelo menos umas 20 músicas que eu compus, assim, esses últimos dois anos aí. Pelo menos 20 músicas muito boas, outras... Você faz composições extraordinárias. Vavá, eu tinha vontade de perguntar pra um grande compositor, assim, como você é, que hora é que a gente compõe? É na hora da decepção? É na hora da alegria? É na hora do... Qual é o momento de belas composições? Qual é o momento, Vavá? Mariano, eu já compus em várias fases, sobretudo na alegria, mas realmente é na tristeza, sabe? A solidão, quando ela vem, ela vem repleta de outras coisas, sabe, que te magoaram. Ela nunca vem sozinha, sabe? Certo. Aí te pega de um jeito que, assim, não sei... Eu não sei dizer qual é o processo. A gente pensa em escrever uma frase e vem, não. Parece que a frase pousa na tua cabeça, na tua consciência. É um estalozinho. Você pensa numa frase e, de repente, por que frase tá dizendo aquilo que eu tô sentindo? É bacana demais. Você é esse talento maravilhoso. Eu adoro estar com você e você vai estar sempre comigo no meu espaço, enquanto eu fizer televisão. Pode ter certeza disso. Eu acredito muito, muito nas pessoas, Mariano. E você é uma dessas pessoas em que eu deposito essa confiança, esse carinho, porque eu sei que você não é hipócrita, você não faz esse programa pra dar boca pra fora. A gente sabe, a gente sente que você faz porque você ama, 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 ama esse estado, ama essas pessoas e ama tudo que essas pessoas fazem. Depois de tudo isso, eu vou encerrar essa cama hoje, dizendo que foi tão bom estar contigo. Você sabe, o carinho, eu tenho você como um querido, irmão, como eu sou seu fã. Eu acredito nisso. Acho você assim, vivo e sou feliz porque sempre que a gente pode, você tá perto da gente, ajudando a gente a fazer o programa também. Pode crer. É, recebo, porque se precisar de mim, a qualquer momento, se eu puder vir, se eu não estiver com minhas filhas, ou não puder deixá-las com alguém, eu trago elas pra cá. E aí, agora eu vou fazer a pergunta que eu tenho que fazer, você doeu? E quem disse que dói? O que foi que disse? Ô, mamãe querido, esse foi na cama com o Mariano. Vamos fazer assim? Na cama com o Mariano! Na cama com o Mariano. Oferecimento Colchões Onix. A tecnologia do prazer.